Por falar em aeroporto, gente, desde ontem os artesãos de Três Lagoas estão comercializando seus produtos no saguão do aeroporto aqui da cidade. Um espaço no saguão do aeroporto municipal Plínio Alarcon em Três Lagoas foi cedido para a Associação dos Artesãos da Costa Leste comercializarem os produtos artesanais. Durante períodos de embarque e desembarque de passageiros, um representante da associação estará no local mostrando e vendendo os produtos. É um novo ponto de venda para os artesãos. A partir de hoje, dia 4, nós estaremos aqui todos os dias, de segunda a segunda, das 8h30 às 10h, para mostrar para as pessoas que chegam na nossa cidade ou que até estão indo visitar alguém para ver o trabalho dos artesãos que tem aqui de Três Lagoas. Segundo a presidente da associação, Aline Araújo, a ideia é ter um espaço no saguão do aeroporto, partiu da própria associação. Nós entramos em contato com o Flávio, que é responsável, e fizemos a solicitação desse espaço, porque aqui passa muito turista. Então, não é um lugar que vai ser ocioso. Aqui vai ter turista do mundo, porque a gente sabe que Três Lagoas recebe pessoas do mundo, para mostrar a arte que tem aqui, que tem artesãos de toda a região, não só de Três Lagoas. De acordo com a Associação dos Artesãos de Três Lagoas, cerca de 99% dos clientes da Casa do Artesão são pessoas de fora, são os turistas. É por esse motivo que eles decidiram ocupar esse espaço aqui no saguão do aeroporto municipal, já para ter acesso mais fácil a esse público. 99% é turista. Agora a gente está tendo uma certa procura das pessoas de Três Lagoas, porque estamos tendo cursos para aperfeiçoar técnico, até mesmo para aprender. Mas o turista é o principal cliente. Porque aqui a gente já pega eles chegando para Três Lagoas, né? Para mostrar os produtos que tem aqui. E chega muita gente aqui em Três Lagoas. E o que vocês estão vendendo aqui? O que os turistas podem levar? Hoje a gente trouxe alguns produtos que tem nos nossos espaços. Falta alguma coisa, porque os artesãos estão produzindo. Mas em especial canecas, imas, chaveiros, camisetas, os famosos biscoitinhos de capivara, peças em formato de capivara, de arara. Tem de todo, qualquer produto que ele quiser presentear. É uma boa lembrancinha da cidade? É uma boa lembrancinha. Vai encontrar alguma coisa, tenho certeza. É uma boa lembrancinha da cidade?